Tudo bem, pessoal? Hoje é um comentário sobre Binda Ricardos, filme dirigido e escrito por Aaron Sorkin, lançamento da Amazon. Tem um período de exclusividade nos cinemas e entra no catálogo do Prime Video no dia 21 de dezembro. Durante três semanas, a Amazon fez vários eventos para crítica, para sindicatos, apesar da longa data de embargo, para posicionar Binda Ricardos como o grande filme da empresa para essa temporada de premiações. E eu sempre falo aqui no canal que eu gosto do Sorkin roteirista e não sou um grande fã do Sorkin diretor. Eu acho que ele precisa de uma voz contraditória para justamente não se perderem ideias apaixonadas, como ocorreu recentemente com o final de O 7 de Chicago na temporada passada. E eu também disse nas lives que, levando em conta a base da história da Lucille Ball, que não tinha como entregar um filme mediano. A história é muito interessante, ele até poderia errar como diretor, mas eu imaginaria que teria um filme com o padrão de escrita Aaron Sorkin, se é que eu posso dizer isso. Mas eu estava profundamente enganado. Em qualquer artigo sobre a relação da Lucille Ball com o Dessy Arnas, seja Wikipedia ou em sites especializados, você vai encontrar romance, problemas pessoais, polêmicas, aliás, várias polêmicas, e também algumas passagens sobre a política. E, para ser justo, tudo isso está em Binda Ricardos. Só que aí o Aaron Sorkin acaba esculhambando toda a cronologia. Ele faz mudanças que eu considero absurdas e injustificáveis, mas faz uso também da boa e velha liberdade criativa. É um argumento que eu respeito, só que, nesse caso, é usado apenas para tentar manipular, de forma até desesperada, as emoções do público. E essas questões de datação de eventos em Binda Ricardos são tão problemáticas quanto a de House of Gucci. A diferença é que House of Gucci tem esse problema de montagem também, como nós discutimos em outros vídeos. Tem esse problema de montagem porque você está falando de eventos de 20 anos. E em Binda Ricardos, a gente está falando de apenas uma semana. Uma semana, mas com problemas estruturais seríssimos. E uma dificuldade muito grande de contar uma boa história, que você tem uma base que não precisaria mudar uma vírgula. E aí basta apenas a dedicação da Nicole Kidman, basta apenas a dedicação do Javier Bardem. E deixa eu te contar, sabe por que o Sorkin mexe propositalmente com a cronologia de eventos de Binda Ricardos? Porque ele quer trazer o fator político para análise. Qual é o fator político? É um caso real, sim. O caso da Lucille Ball e uma possível simpatia pelo Partido Comunista, que foi investigada, inclusive, em comissões específicas da década de 1950. Só que a forma como isso entra no filme é, assim, difícil de acreditar. Para mim, injustificável mesmo. O mesmo diretor que no ano passado apresentou um filme político, que é o Sete de Chicago, agora usa política como mero elemento de discurso. Ah, você é comunista, você não é comunista. Infelizmente, essa é uma das grandes decepções de 2021 para mim. Durante uma semana decisiva da produção do sitcom I Love Lucy, Lucille Ball, interpretada por Nicole Kidman, precisa enfrentar graves acusações e também decisões criativas e pessoais que podem afetar seu relacionamento com Dessie Arnass, interpretado por Javier Bardem. Existem dois filmes diferentes em Being the Ricardos. Um fascinante, mas extremamente curto, que fala sobre diferenças criativas entre diretores, roteiristas e produtores no contexto de produção de um sitcom na década de 1950. O que você poderia colocar na televisão e o que seria melhor deixar de lado ou alterar, seja por problemas políticos ou quanto à percepção das famílias. Só que o Sorkin, na minha leitura, sabota esse grande filme que seria Being the Ricardos para focar em um romance que inicialmente é bem estruturado graças a Nicole Kidman e ao Javier Bardem apenas, só que depois não se vincula com mais nada dessa história. Os flashes de criatividade são passageiros e muito rápidos. Ele tenta até mostrar a Lucille Ball como genial e criativa e a Nicole Kidman está muito engajada nessa ideia, até mesmo nas passagens sobre o passado de Lucille. Só que eu fiquei com a real impressão de que, para o Sorkin, a personalidade da Lucille Ball não era atraente o suficiente para um filme. Ele precisaria arquitetar algo muito maior para justamente desenvolver Being the Ricardos. O que seria isso? O elemento político. A ameaça vermelha nos Estados Unidos na década de 1950. E com todo respeito ao diretor, mas eu não consigo isolar esses problemas que existem na história, porque eu acredito que ele tenta vender falsas verdades. Ele tenta posicionar a Lucille Ball em um contexto de todo esse discurso da ameaça comunista, que envolve congresso, que envolve a mídia, mas que não se aplica quando você busca um livro de história e busca a resolução do conflito. É impressionante mesmo. Ele tenta, de forma exagerada, buscar pelo drama se alinhando muito ao típico Oscar Bate, aquele filme que parece que é pensado e arquitetado apenas para a academia, nesse caso, com a ala mais antiga, as pessoas que têm algum tipo de memória efetiva com a Lucille Ball. E isso só piora quando eu me lembro de outra decisão criativa, que também considero absurda, que fala sobre manipulação de memórias. Pessoas que conheceram a Lucille Ball e o Desi Arnas e que falam sobre características dos dois, inclusive como uma espécie de fio narrativo. Só que são atores interpretando personagens mais velhos. O problema é que a forma como isso é estruturado e apresentado faz com que o público casual, que não tem conhecimento dessa história, até assistir Being the Ricardus, pense que você está realmente lidando com memórias reais. Esse é um outro problema bem grave, na minha opinião. De todo modo, o filme tem um bom elenco de apoio e nesses flashes de criatividade, que são breves, como eu falei, você tem, por exemplo, uma questão sobre o pensamento da Lucille Ball, inclusive com um bom trabalho e bom uso do Preto e Branco. Isso marca como a Lucille era detalhista, como ela queria tudo do seu modo. Se Being the Ricardus fosse um drama sobre os bastidores da produção, eu realmente aplaudiria muito os esforços do Aaron Sorkin, mas não é, porque envolve romance, envolve problemas pessoais, envolve comunismo, envolve mídia, sensacionalismo. Ok, Aaron. Tá, mas quem é a Lucille Ball? Quem é o Desi Arnas? Ele estava tão preocupado em criar um contexto atraente para o público que se esquece justamente dos seus dois principais personagens. Eu fecho Being the Ricardus com a nota 4. Ele manipula memórias falsas e as coloca como verdades indiscutíveis, até mesmo para esconder graves problemas de estruturação. E nós estamos falando de apenas uma semana do sitcom I Love Lucy. É o candidato da Amazon, como eu falei de todo modo, né? É o candidato que tem grande investimento, uma grande campanha, pelo que eu estou recebendo também em torno da Nicole Kidman, na tentativa de emplacar uma indicação para a melhor atriz. Estou curioso para ver a recepção desse filme na academia, porque é o típico Oscar bait. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau! 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 Obrigado.